Muitas pessoas questionando e despertando a curiosidade, porque tanta maldade em um ser humano só. Inclusive os especialistas, eles afirmam categoricamente, Fred, que pra ter um laudo psiquiátrico de um homem como o Lázaro é preciso conversar tete a tete, frente a frente com ele, pra tentar entender e pegar ali, inclusive, informações pra dar um laudo conclusivo. Mas muitos profissionais, diante de tantas informações como você trouxe aí agora há pouco também, em relação à ficha corrida do Lázaro, já vem aí montando um perfil psicológico do Lázaro, psiquiátrico do Lázaro. Inclusive a psicóloga Mariana Cardoso tá aqui com a gente e tava escutando com detalhes tudo que você estava falando, porque são informações importantes pra um laudo preliminar, não é isso? Pra poder ali fazer o perfil do Lázaro nesse momento. Boa noite. Boa noite, Douglas. Então, a gente faz suposições, né? Suposições sobre o perfil psiquiátrico dele. Por exemplo, ele tem um histórico de violação dos direitos humanos desde os 18 anos. Foi em 2007 que foi o início dos crimes, que é bem o começo que a gente tem pra poder fazer esse diagnóstico. Além disso, ele tem impulsividade, agressividade, tem até um certo cinismo contra o sofrimento humano. Por exemplo, naquele crime que ele mata toda a família e deixa a mãe pra mãe ver o sofrimento, será? Então, ele ri do sofrimento, sente prazer. Além disso, tem uma arrogância, prepotência. Pode ser até que ele esteja gostando de tudo que esteja acontecendo. Ele está vendo lá o movimento e gostando. Esse é o perfil do psicopata. Ele gosta de ser o centro das atenções? Isso, centro das atenções. Então, na avaliação preliminar da senhora, ele seria um psicopata. Explica pra gente, psicopata, sociopata e um maníaco. O termo correto, psiquiátrico, é transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente chamado de psicopata. Então, na psiquiatria, a gente usa outro termo, mas significa a mesma coisa. Agora, doutora, explica pra gente aí, que a senhora estava, inclusive, vendo a entrevista que o Cabrini fez com a esposa do Lázaro. Ele tem poder ainda sobre ela? Sim. Você pode ver que, durante a entrevista, tem momentos que ela fala assim, ah, ele é assassino, mas não é um monstro. O que seria, né, assassino e monstro? Mas, pra ela, é muito forte falar monstro, porque ele ainda tem o poder de subjugá-la. Mesmo de longe, ele exerce um poder. Uma pessoa como o Lázaro, por exemplo, ele se entregaria à polícia nesse momento? Ele é imprevisível, né? Não dá pra saber. Ele poderia se entregar assim, cansei, cansei de brincar, cansei desse circo, vou me entregar, tô cansado, poderia. Ou poderia esperar pra matar mais pessoas, também poderia. Imprevisível, não dá pra saber como funciona a mente dele. Então, aí, nesse momento, como o Fred colocou muito bem, é uma pessoa altamente perigosa, que pode cometer outros crimes graves. Muito. Ele é um psicopata muito grave. A gente vê pelo histórico de agressões, homicídios, estupro, incêndio, ele vem fazendo crimes desde 2007 e não para. E agora que o circo tá fechando, possa ser que piore, né, porque ele tá acuado. Ele não tá ali pra brincar mais ou vou sair daqui vivo ou morto. Doutora Mariana, explica pra gente, no caso dessa família que nós estamos vendo aí agora, lá de Ceilândia, que ele mata a parte da família, leva a mulher como refém. Seria ali... Por qual motivo? Seria um prêmio? Seria uma maneira de tentar negociar a soltura dessa mulher? O que que ele... Qual a intenção que o Lázaro teria neste momento? Acho que não é prêmio nem pra negociar. É mais no sentido de vou levá-la para subjugá-la, pra fazer tudo que eu quiser com ela. Ele tem isso, a agressividade dele parece ser muito maior com mulheres. Talvez tenha um histórico aí no passado que a gente não saiba, mas ele tem essa necessidade de humilhar a mulher a todo custo. Voltando agora na entrevista do Cabrini com a esposa do Lázaro. Aquela criança, o filho que os dois têm em comum, ela vai precisar de ajuda? Com certeza. Ela precisa de ajuda, iniciar psicoterapia com o psicólogo já imediatamente e fazer consulta com o psiquiatra pra ver a necessidade de medicamento ou não, se ela tiver um diagnóstico psiquiátrico. Essa criança então, inclusive, vai sofrer muito ainda? Vai. Com certeza, né? Muita coisa que ela tá passando. Só pra gente encerrar rapidinho, a mãe e também a avó do Lázaro fizeram pedidos pra que ele se integrasse, que se ele se entregasse. Esse ponto sentimental da mãe e da avó influencia na decisão do Lázaro? Não, ele não tem sentimentos, ele não sofre, ele não sente nada. A única emoção que ele tem é agressividade. E aí Obrigado.